Torcedor botafoguense, muito boa noite. Estamos aqui nos bastidores da arquibancada. Queremos pedir desculpas aos nossos seguidores por não ter tido a nossa live hoje. Eu e o Rafa entraríamos aí às 20h30, mas hoje tivemos uma reunião na qual estiveram presentes as torcidas organizadas do Botafogo e a MIB, Associação das Mídias Independentes do Botafogo, lá no estádio Nilton Santos, na qual estiveram presentes os membros da diretoria, o presidente do SESI, o vice-presidente Vinícius Assunção, representaram aí as torcidas do Botafogo, a Botachope, o Daniel Sheik, a Fogoró, o Marcelão e o Will, a Folgada, o Heitor, a Fúria Jovem, o Jota Cavalcante, a Loucos pelo Botafogo, o Rafa, representando também os bastidores da arquibancada, a Resistência Popular, Edinho e Bárbara, e a TJB, o Chameser. Gente, é o seguinte, vale ressaltar também que representando a MIB, o Jonathan, do canal nosso Botafogo, outro convidado foi o Zé Fogareiro, que participou também. E nós vamos aqui citar, dando aí crédito à MIB, a pauta da reunião, as perguntas que foram feitas e respondidas pela patética diretoria do Botafogo, na minha opinião. Primeiro tema, SA, como está o andamento do projeto e captação de recursos? A resposta do presidente Durcésio evoluiu, porém não pode ser revelado, como tudo no Botafogo, né? Vamos lá. Segundo tema, Neymin Heights, do estádio. Até o momento não tem nada. Vinícius Assunção colocou o vice-presidente do clube. Terceiro tema, sócio-torcedor. Houveram muitas reclamações sobre o novo plano de sócio-torcedor. O presidente Durcésio acredita que houve uma evolução e diz que já tem 132 sócios, adesões, no plano com direito a voto. Porém, devido à insatisfação das lideranças presentes, vê com bons olhos uma reformulação desse plano. Quarto ponto, quarto tópico. Demissão do Chamusca e contratação do novo técnico. Mantivemos o Chamusca no cargo devido ao profissionalismo dele e pelo fato dos atletas gostarem dele, mas também pela dificuldade que estamos em achar um novo técnico. Ninguém quer vir. Foi o que o presidente Durcésio narrou. Temos três nomes na mesa. Estamos tentando, porém não podemos revelar os nomes. Vinícius Assunção. Luxemburgo não vem, pois ele pediu para incluir uma das cláusulas contratuais que não concordamos, afirmou o presidente Durcésio. Cinco, sobre o CT. Estamos formando um projeto para arrecadar fundos com a ajuda da torcida através de vaquinha e investidores, afirmou o presidente Durcésio. Seis, contrato do Campeonato Carioca. 2021 foi um ano teste, um ano de aprendizagem. Esperamos em 2022 um novo valor, que seja mais lucrativo, afirmou o presidente Durcésio. Sétimo tópico, lojas oficiais. Por enquanto, apenas parceiras, como a Foot Fanatics. Em novembro, será anunciado um novo fornecedor de material esportivo. Pode até ser uma marca própria. Primeiro passo, será o anúncio da nova fornecedora de material esportivos. Segundo passo, será abrir as duas primeiras lojas oficiais. Terceiro passo, é liberar para franquias. Oitavo e último tópico, venda de jogadores. Precisamos vender jogadores, como o Caio Alexandre há um tempo atrás, e o PV agora, para aliviar nossas contas. Não daria nem para pagar a luz, nem a viagem para os jogos. Precisamos fazer essas vendas, afirmou o vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assunção. O chá e não sairá. O Canu foi procurado pelo São Paulo. O São Paulo foi antiético, procurou o Canu sem passar por nós. Ofereceram valores ao Canu e ele ficou chateado, porque não liberamos. Mas ele está satisfeito, pois ele sabe da importância dele. É um líder, dizendo Durcésio. O camisa 10, pasmem, serão os salários em dia, afirmou Vinícius Assunção. Gente, isso é um rápido resumo da reunião que foi feita hoje com as lideranças de torcida organizada do Botafogo e com a Amibe, Associação das Mídias Independentes do Botafogo. Minha opinião sobre tudo isso é patética o papel da atual gestão. É patético, melhor dizendo. Patético, realmente. Tudo muito previsível. Não tem nada de novo. Estão como cegos em tiroteio, infelizmente. Estamos à mercê da própria sorte. Não existe profissionalismo. Não existe um norte para o Botafogo. Infelizmente, é estarrecedor você convocar as torcidas do Botafogo, as lideranças da torcida do Botafogo. Influenciadores digitais para ouvir essa abobrinha de sempre, essa mesma história de sempre. Uma diretoria que não tem planejamento, uma diretoria que está totalmente perdida, que pregava pelo profissionalismo, mas na prática vive o pior amadorismo que nós poderíamos imaginar. Então fica aqui o recado. Queremos pedir aqui desculpas aos seguidores dos bastidores da arquibancada. Hoje não podemos entrar ao vivo. Ontem eu tomei a vacina também, fiquei um pouco assim, meio amuado hoje. Mas o Rafa também estava lá na reunião. Mas nós estamos trazendo esse rápido resumo aqui. E esperamos que...